Valeu! Pois é! Tá cheio, precisa curtir a... Foguei sujão, precisa de fogueira, né? Pra se esquentar no freio. É, vou no central mesmo, queria... Fazer 30, tá ótimo. Fui ali, o rapaz me indicou aqui. Vá, essa barata gostei. Que bonita grega? Show, né? Vamos ver se é só lembrar de ver, que é tirar foto. Calibrador ali. Vamos ver se é espelha. Vamos ver se é espelha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Cheguei aqui na pousada aqui, de Ibitira, na Bahia. Isso não é pousada, não. Isso é um hotel, ó. Vocês vê que bonito que é. As coisas arrumadas. É de bagunça, mas amanhã tudo arrumadinho. Não vou pra guardar. É que hoje tá frio, hein? Passei na cidade 24, mas tá morto. Parecia que tava 5 graus mais. Não aguentei viajar, não. Tá 11 e... 11... 10 e 49. Isso aqui, olha que chique. Pousada. Televisão, meu avião nem assisto, que eu chego agora. Já coloco pra fazer backup. Aí depois vou tomar banho. Até que eu faço backup e tomar banho. Dá uma, duas, três horas também, ó. Passa rapidinho. Viu como a gente trabalha? Não é só viajando e gravando, não. E aqui também. Todo YouTube é assim. Pra não perder os vídeos. Tem vídeo hoje, tem... Tem vídeo bonito pra vocês. Aqui, ó. Fique bacana aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Que chique lindo. Ó. Que chicoso. É um chicoso mesmo. Esse foi o melhor que eu fiquei até agora. E o preço? O preço nem te conta. Tá? Toda vez que eu passar pro vídeo, eu vou ficar aqui. Ó. Show de bola. Tudo no gesso, ó. Isso pra mim também não dá muita diferença, entendeu? Como eu falo pra vocês, eu não nego muito pra luxo, não. Tendo uma cama pra mim dormir internet, que é mais importante. Pra mim tá ótimo. Mas... Graças a Deus, né? Melhor ainda. Aqui o corredor não é grandão aqui. É que tem feijão de hotel, não tem usado. Ó. Que é pra lá. Tem água também mineral. Tem corredor aqui. Tem gente aqui dormindo. Tá lá baixinho que tem. Nossa, que me dormindo aí. Ó. Paguei uma bagatela. É assim que os paulistas falam, né? Tá? Se você estiver vindo pra cá. É... Eu te recomendo. Pra você pousar aqui, me tira. Eu não tô ganhando nada pra isso, tá? Mas o valor. É muito bom. E o rapaz que me atendeu. É... Deve ser dono, acho. Gente boa também. Tá? Vale a pena fazer essa propaganda pra ele. Que gente boa. Então, fica isso aí. Vou fazer a pecafa agora. Ela tá passando. E é 11 horas. Acho que é 11 horas agora já. Então é isso aí. Vocês vão gostar muito. Ah. Esse vídeo vai tá atrelado ao vídeo da viagem, tá? Que eu costumo postar vídeo antes do coisa. Mas tá bom. Amanhã nós segue a viagem. Ok? Tchau. 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 Embaixo é a garagem, também eu mostro a vocês a garagem. É muito chique, vale a pena, se eu tivesse mais dias sobrando, se eu tivesse mais dias sobrando eu ia ficar 2 dias aqui para descansar. Tem e não tem, entendeu? Muito bom. Agora vamos trabalhar de novo. Se esse vídeo está te ajudando, se você não é inscrito se inscreve aí. Está esperando o que? É de graça, não custa nada você se inscrever. Amanhã nós continuamos, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.